Música Fala família, beleza? Deve estar se perguntando aí Ih rapaz, quem é esse cara aí? Que moto é essa aí? Aqui quem está falando é É o Marcão do canal GS500 Marcão Motovlog Invadindo aí o canal do nosso parceiro Itamar Barbeiragem Poços de Caldas É galera, chegando aí pra montar essa parceria aí Com o brother aí Que gentilmente abriu o espaço aí Então desde já aí Fica o convite aí pra todos aí do canal do parceiro aí Itamar Conhecer meu canal aí, dar uma moral lá Meu canal é voltado mais pras dicas Pra bom comportamento do motociclista No momento tem cerca de 30 vídeos lá Todos no mesmo segmento Então quem puder dar uma conferida lá Dar uma moral lá Eu agradeço Quero agradecer aí a oportunidade que o parceiro Itamar tá dando aí O canal dele aí bombando com mais de 6 mil inscritos Inclusive eu, é claro O canal do cara tá show de bola Então pessoal Você que tá inscrito aí no canal do Itamar Que você já prestigia aí Os vídeos show de bola do cara Peço aí que visitem meu canal aí E se possível se inscrevam lá Todos os meus vídeos Vai ter uma dica legal lá Pode ser uma dica boba, besta Mas vai ser Vai ser um vídeo que agregue algum valor Pra quem tá assistindo Então pessoal Fica o convite aí É Itamar Salve aí Especial pra você Obrigado aí pela oportunidade De tá abrindo aí O espaço aí E é nóis Tamo junto Valeu meu amigo Abraço 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 Abraço